Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje vou mostrar para vocês um jeito fácil, simples e rápido de descongelar o pernil. Vocês veem aqui, o pernil está bem congelado. Então, no caso aqui, esse aqui é um pernil fatiado, mas vocês podem fazer com o pernil normal também. Então, agora eu vou pegar o pernil e colocar aqui dentro dessa vasilha. Vou colocar água, está vendo que eu estou colocando água de torino. Outra coisa, vocês veem que o pernil está com o clássico, para que não entre água no pernil e no enxargo. Vou colocar bastante água. Já coloquei. E para que o pernil fique bem coberto pela água, vou colocar um pezinho. Estou usando aqui uma garrafa com água, mas vocês usam o objeto de vocês aí, para pressionar o pernil para baixo e aguardar um pouco. Mas, enquanto isso, no fogão eu coloquei um canecão com água para esquentar, para colocarmos no pernil para acelerar o processo. Vamos colocar essa água para colocar no pernil. Vamos ver aqui como é que está o nosso pernil. A água está bem gelada. Então, agora eu vou colocar água quente aqui, para que amorne a água. Mas, se vocês quiserem, também podem trocar a água. A água está bem morninha. Agora eu vou guardar mais um pouco. Bom, pessoal, já se passaram os minutos, vamos ver o nosso pernil. A água está bem gelada. Então, é chegada a hora de colocar mais água quente, para que a água fique morninha. Vamos colocar aqui mais um pouco de água. Esse processo é rápido, viu, pessoal? Funciona mesmo. Já coloquei. Vou verificar. Olha, a água está morninha. Então, vou guardar mais um pouquinho, para que descongere. Bom, pessoal, vamos ver aqui o nosso pernil. Olha, já está descongelado. Vocês veem, é bem rápido o processo mesmo. Agora, eu vou pegar daqui e mostrar para vocês. Vou pegar água fora. Fora aqui no que estava. Tirar o saquinho. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, pessoal, olha, descongelado. É rápido. Tirar aquele saquinho, vocês vão ver. Totalmente descongelado. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha e compartilhem. Toque o sino, porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado e até lá. Tchau. Tchau.